E o cantor Gustavo Lima expulsou uma mulher de um show em Fortaleza depois de ter sido atingido por uma garrafa, uma garrafa d'água. No vídeo compartilhado, olha aí o vídeo compartilhado nas redes sociais, o cantor sertanejo estava sentado no palco falando com o público quando ele foi atingido por uma garrafa. Vocês estão vendo ali? Depois pediram para tirar a mulher do show. Gustavo Lima pediu mais respeito e disse que devolveria o ingresso da mulher. Esse caso aconteceu em uma apresentação neste domingo. Vamos ouvir aqui o que ele disse? O que ele disse? Pediu para essa pessoa se retirar, depois de ter agredido, jogando uma garrafa. A gente entrou em contato com a assessoria do cantor, mas ainda não tivemos um retorno sobre esse assunto. A gente entrou em contato com a assessoria do cantor.